Música Ah, Beto, estamos aqui, os... Vingadores! E viemos enganar mais um problema na região sudeste, é ou não é? Resolhe! Beto, a situação aqui é complicada, a situação aqui é triste, olha só. Para mostrar essa triste galeria que tem aqui, que nunca terminaram. A situação está muito complicada, a situação aqui, muito mato. As pessoas não sabem mais o que fazer, porque até casas já foram engolidas nesse local, entendeu? E lembrando a você que a gente está aqui, Beto, no recanto das Palmeiras aqui, na zona sudeste de Teresina. Olha, os Vingadores já estão nesse momento no mato, mostrando a triste situação de que esse mato, meu amigo, olha, é muito mato mesmo no local. Beto, seguinte, ó, a gente vai mostrar para você também o banheiro. Olha só, Vingadores! Olha só, gente, até o banheiro já foi improvisado nesse local. E, sem dúvida nenhuma, a sociedade tem reclamado bastante sobre o que está acontecendo aqui na zona sudeste da capital. E a gente está do lado do seu Francisco, que já, por diversas vezes, já solicitaram várias reclamações para a SDU e até hoje nada feito, né, seu Francisco? Correto, nada feito. Faz sempre que a gente peleja, peleja, nada. Tem gente aqui que já tem vontade de construir a casa, não tem como chegar a material por cada distância aqui, ó. Tem que encostar a material nas casas do outro, como você está vendo aqui, ó. Além disso, Beto, não tem pavimentação no local e a sociedade tem reclamado bastante, porque a meninada toda tem adoecido devido à poeira. Aqui pertinho já estão fazendo outras ruas, mas essa rua até hoje nada foi feito, foi esquecido. A gente lembra de vocês também da Eletrobras, olha só, não tem iluminação nesse local. Lembrando mais uma vez, Beto, que é tudo gambiarra, como você pode ver, olha só. Mostra aí, seu barriga. Tudo gambiarra, esse esporte, arriscado um porte desse cair e matar também uma pessoa, não é verdade? O que vocês esperam que a SDU venha fazer? Nós esperamos que elas venham ajeitar isso aqui, porque isso aqui está uma porcaria, né? Já faz tempo que está essa porcaria aqui, nunca ajeitaram a energia aqui, como pode vir aqui. Muito bem, é o direito da população reclamar e os vingadores vêm aqui para vingar mais esse problema. Você pode ver, Beto, que tem casas ali, ó. Muitas são as casas que estão nesse local e as pessoas já não sabem mais o que fazer. Por não ter acesso à sua casa, tem que desviar bastante, arriscado cair nesse buraco que nunca foi feito o restante da galeria. Lembrando, mais uma vez, que as outras ruas já foram feitas, menos essa e a sociedade já não sabe mais o que fazer no local. Nós somos os... Brincadores! E viemos vingar mais um problema, é ou não é? É isso aí! É com você, Beto! Brincadores! 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 Brincadores!